Alô, minha gente querida! Estamos juntos de novo, mais uma vez agora. Estamos juntos para revisar para as provas que se aproximam. Estou querendo chamar a atenção de todos vocês que vão fazer vestibular, Enem, por experiência. Você que vai fazer SSA já esse ano, você que vai fazer Valendo. Então a gente está revisando agora língua, linguagem. A gente está revisando língua portuguesa, está revisando literatura. Estamos revisando os assuntos mais importantes para o Enem. Literatura tem uma grande vantagem, porque a gente trabalha o texto literário, quer dizer, o gênero literário. E algumas vezes a gente também dá umas fugas para outros gêneros. A gente pode ir para a tirinha, a gente pode ir para a charge, a gente pode ir para o texto jornalístico, a gente pode ir para... aí volta para a crônica, aí vai para o conto, aí vai para o artigo científico, aí vai para os gêneros eletrônicos, gêneros digitais. Mas, enfim, isto é a cara da prova do Enem. Está certo? Então, se quiser perguntar o que é que eu devo estudar de imediato agora, já que eu estou há menos de uma semana, né? Menos de uma semana para a prova do Enem. Se eu tiver que estudar agora, eu vou estudar o quê? Gênero textual. Tipologia textual. Tudo que estiver ligado a texto, minha gente. Tudo que estiver ligado a texto. Então, repetindo, gênero textual, tipologia textual, gênero literário, tudo que estiver ligado a texto. Porque interpretação de texto não é simplesmente ler o texto e dizer aquilo que ele está... o que é que você entendeu, tá? Até porque é uma diferença grande entre compreensão de texto, interpretação de texto e inferência textual. O Enem trabalha com os três. Os três. O que é que você compreenda o texto, quer dizer, o que é que exatamente o texto está dizendo. O que é que você interpreta, e aí você vai ter que ir para a intencionalidade do autor. E o que é que você também faça inferência, isto é, o que é que o texto não está dizendo, mas que eu pude concluir. O que é que eu pude tirar desse texto a partir da intencionalidade do autor. Então é preciso ter muito cuidado aí, porque essas três atitudes diante de um texto podem ser... qualquer uma delas pode ser exigida. A gente começa agora com o texto literário. Vamos fechar a telinha agora para que a gente possa ler. Tivemos que subir um pouquinho o texto aí para poder caber na nossa tela, né? Todo mundo já sabe que saiu um poema famoso do indianismo brasileiro, do Gonçalves Dias. Pertence ao livro, ao primeiro livro do Gonçalves Dias, chamado Primeiros Cantos, tá? Então, o primeiro livro publicado por Antônio Gonçalves Dias, chamou-se Primeiros Cantos. Depois é que veio Segundos Cantos, depois Últimos Cantos, tá? E aí o que chamamos de canto, minha gente, é justamente a poesia, né? Tecnicamente falando, o canto é uma parte de um todo. É como o canto estava a poesia, assim como o capítulo está para o romance. Você lê um romance e é dividido em capítulos. Então, quando você tem uma narrativa poética, uma narrativa em forma de poesia, a gente não divide em capítulos, mas divide em cantos. Então, vai ter primeiro canto, segundo canto, terceiro canto, tá? Agora, a palavra canto aí também tem esse significado. O canto do guerreiro, quer dizer, a voz dele, o sentimento dele, o desejo dele. Então, o canto do guerreiro, quer dizer, aí a voz dele é que está em primeiro plano. É o nome do poema, o canto do guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. É batida sim, é uma coisa bem, como quem tem uma batida tribal, uma coisa bem tribal, né? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravo. Você vê que a segunda sílaba é tônica, a sexta sílaba é tônica, então, é do começo ao fim, então dá essa tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, está perfeito essa sílaba. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque esse ritmo era muito importante para a leitura da poesia indianista, porque não era uma casualidade, isso é técnica, isso é feito propositalmente, para que você, na leitura, sentisse a intenção do autor, do poeta, de levar você para dentro da cultura indígena, para você viver melhor a realidade indígena, está bom? Então, a floresta, a natureza, a coragem do índio, tudo isso é estimulado, tudo isso aí é, às vezes, até idealizado, até exagerado, levado o índio à condição de herói. Ouvi-me, guerreiros, ouvi-me, eu cantar valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Percebeu? Essa cadência é devido à métrica perfeitinha que ele dá das sílabas tônicas organizadas em cada verso. Está certo? Então, minha gente, esse ritmo aí é característico da poesia indianista de Gonçalves Dias. Ok? Vamos lá? Ai, ai, ai. Houve um pequeno probleminha aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Agora! Agora! Resolvido! Fui eu que errei aqui no controle. Macunaíma. Aí a conclusão do romance Macunaíma. Aliás, que é até errado chamar de romance. O próprio autor não queria que a gente chamasse Macunaíma de romance. Tem uma estrutura que se parece com romance, é um texto narrativo, tem personagem, tudo e tal. Tempo, espaço, tudo o que você espera de um romance Macunaíma tem. Mas a estrutura dele é um pouco diferente do convencional. E o autor preferia chamar de rapzódia. Foi o único, na época, a chamar um romance de rapzódia. É uma novidade, inclusive, dentro do gênero literário. Tá bom? E terminando a história do índio, do negro, do branco, do personagem brasileiro, que não tinha característica, porque era o somatório das culturas que fizeram o Brasil, o Macunaíma, o epílogo, a conclusão do romance é assim. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangulo, na tribo Tapanhumas, e os filhos delas se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio, o urarico era. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Herói aí, no caso, é Macunaíma. Não se esqueça que o subtítulo do romance é Um Herói Sem Nenhum Caráter. O nome da obra é Macunaíma, subtítulo Um Herói Sem Nenhum Caráter. Caráter aí significa característica, nada que o determine, nada o que especifique, nada o que caracterize exatamente uma cultura, porque ele é o somatório da cultura do negro, do índio e do branco europeu. Tá bom? Bora lá? Considerando-se a linguagem desses dois textos, então, verifica-se que há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena, não é, minha gente? Isso aí. Todos eles têm uma palavra. Cada um deles, ó. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra indígena. No Macunaíma você percebe mais, tá bom? Vamos voltar aqui para você perceber aqui, ó. Aqui na floresta, façanha de bravos que estimem sem guerra, ouvirem guerreiros, valente na guerra, quem há como eu sou. Quem vibra o tacape, olha aí. Quem vibra o tacape, tem uma palavrinha aí que é especificadamente indígena. Tem pelo menos uma, tá bom? Tá aí o primeiro. E o segundo tem um monte aí. Você tem o Tangolomangulo, Tapanhumans, e você tem aí Uraricoera, enfim. Há uma... E, aliás, o romance, o rapizóide, como queiram chamar, se encerra em São Paulo, que é justamente um dos estados brasileiros que mais utilizou a linguagem tupi-guarani, a linguagem dos índios, para caracterizar nome de rodovia, nome de cidades, bairros, as principais vias, parques em São Paulo, os principais parques em São Paulo têm nome indígena, então não foi à toa que o Mário de Andrade escolheu para a história se encerrar justamente para aquelas bandas ali. Tá certo? O que fica para a gente, então, a letra C. Ok? Vamos lá. Enem de novo. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Qualquer vez ele vai falar. Ah, quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala? Provozéque. Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer de quem se trata? Aí, Carlos do Mundo de Andrade, contos de aprendiz. Não se esqueça que Carlos do Mundo de Andrade, mais importante, eu estou sendo bem pessoal aí, mas há controvérsias, há quem veja de outra maneira, mas eu, no meu entender, e no entender de muita gente também, Carlos do Mundo de Andrade, o poeta mineiro de Itabira, foi o mais importante poeta do século XX. Ele surge ali na segunda fase do movimento modernista, ali pós-1930, quando ele realmente se destaca, quando ele aparece como poeta, quando ele vem com seus livros mais importantes, em 1930, e veio até quase que o final do século XX, atravessou um grande período da literatura modernista, viu todas as transformações, porque o modernismo passa na década de 60, na década de 70 e tal, e ele se atualiza. O Drummond não foi aquele cara que surgiu em 1930 e se manteve com a cabeça no passado. Não. Ele vem se atualizando de acordo com cada época que ele viveu. Mesmo um homem maduro, mas, mesmo assim, antenado com o seu tempo, como ele assim queria, como ele mesmo dizia, eu sou um homem do meu tempo, eu escrevo para o homem do meu tempo. Então, tem que estar antenado com ele. Agora, mesmo sendo famoso e conhecido como poeta, Drummond também foi contista e cronista. A gente não tem romance de Drummond, mas ele escreveu muitos contos e muitas crônicas. Ele é famosíssimo como grande cronista do século XX, junto com outros mineiros também, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, etc. Está certo? Então, apresentei aí para vocês Drummond, não se esqueçam, Carlos Drummond de Andrade é figurinha carimbada nas provas de Enem. Está bom? Bora lá. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função fática. Minha gente, a questão trata de funções da linguagem. Funções da linguagem. Então, você tem a função emotiva, você tem a função referencial. Eu vou dizer bem devagarzinho para que a mocinha possa dizer a você aí com libras, hein? Então, primeiro, primeiro, voltando, primeiro, função emotiva. Segundo, função referencial. Terceiro, função fática. Quarto, função conativa. metalinguística. Quinto, função metalinguística. Gente, a metalinguagem ou a metalinguística sempre está presente no Enem. E a última, função poética. Cada uma tem uma característica diferente, cada uma tem uma marcação diferente da obra, está bom? Então, você não pode deixar de estudar também funções da linguagem e figura de linguagem. Então, repetindo. A primeira, função emotiva quando o texto está centrado no eu. O autor escreve sobre a voz do poema é a voz de primeira pessoa, é quem está escrevendo, ele falando de si próprio. A função referencial é quando você sai da obra e fala do outro, daí terceira pessoa. A nossa questão aqui é função fática. É aquela que testa o canal, é aquela que está querendo desbloquear a comunicação, quer entabular uma comunicação, quer dar início a uma comunicação ou quer prosseguir um processo comunicativo. Então, eu estou aqui dando aula para você e estou o tempo todo. Está entendendo? Está me entendendo? Quer dizer, esse é um artifício que eu uso para chamar a sua atenção e saber se você está acompanhando o meu raciocínio. Quer dizer, que o diálogo permaneça, que ele continue. Isso é um sinal de que haverá continuidade no discurso, na conversação, no diálogo. Então, quem fala quer comunicar, quer ser entendido. Então, eu preciso saber se o outro está me entendendo para poder... Então, por isso que a gente tem esses artifícios. E você vê aí seus amigos quando conversam também usam esse artifício do está ligado. Está ligado, o está ligado é igual o alô do telefone, é igual o bom dia ou boa tarde que você fala quando encontra alguém quer começar um diálogo, quer iniciar uma conversação ou quer dar prosseguimento a uma comunicação. Dá para entender? Por isso que a letra B, função fática da linguagem. Está bom? Vamos lá? Terceiro quesito. Ao hipotrélico. Eita, começa aí, hein? Tudo está meia. Está vendo aí lá embaixo a referência, minha gente? Olha ali, olha o crédito Tutameia, João Guimarães Rosa. Se eu disse a vocês que o mineiro Drummond, que o mineiro Drummond foi o mais importante poeta do século XX, eu também não não estaria exagerado, exagerando, quero dizer, se eu dissesse a vocês que o mais importante prosador, que ele foi um pouquinho de poeta, ele também foi contista, ele também foi romancista, mas se destaca como romancista, João Guimarães Rosa. Então, eu posso até dizer a vocês assim, que Machado de Assis está para o século XIX, assim como Guimarães Rosa está para o século XX. Desde a importância de Guimarães Rosa, eu estou comparando com o maior escritor da literatura brasileira, maior o primeiro e maior escritor da literatura brasileira. Até hoje, insuperável a obra dele, não para no tempo e é considerado o maior escritor da literatura brasileira e um dos maiores escritores da língua portuguesa. Só comparado a um Camões, só comparado a um José Salamago, a um Eça de Queiroz, em épocas diferentes. Então, Machado de Assis está para o século XIX, assim como João Guimarães Rosa está para o século XX. Então, é muito fácil você lembrar de Machado de Assis porque você passou a vida inteira em colégio, lendo texto, um livro didático, professor falando, todo mundo, você já viu o nome de rua, o nome de praça. Então, Machado de Assis não há como a gente não conhecer. Mas Guimarães Rosa já é menos conhecido, já é menos... Então, estou abrindo esse espaço aqui para chamar a atenção de vocês para João Guimarães Rosa, que surge ali na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, na década de 40, 45 e tal. E aí vem até os anos 60, quando morre. Está bom? E deixou uma obra vastíssima, inovadora, inovadora, sobretudo inovadora, mas que recorre a conhecimentos linguísticos, já que ele era um homem que falava quase 20 línguas, em torno de 18 a 19 línguas diferentes, ele falava. Era um profundo conhecedor da linguística, era um cara que dominava também a história, a política, foi militar, foi médico, formou-se em medicina com 22 anos de idade, foi embaixador do Brasil. Então, essa experiência de mundo do Guimarães Rosa não vai dar para ele capacidade para uma obra magnífica. Então, por isso, é um autor complexo, você tem dificuldade de entrar na obra dele, exige que você seja um leitor muito experiente, exige que você seja um leitor assíduo, quanto mais, para que você tenha domínio dessa linguagem. Ele tem um vocabulário muito estranho, às vezes, porque ele inventava a palavra. Então, a característica do Guimarães Rosa é justamente o neologismo, a criação, a invenção de palavras. Ele juntava o grego com o tupi-guarani, pegava palavras arcaicas, ia buscar no português arcaico, então ele se valeu dessas artimanhas linguísticas para tentar reproduzir uma história contemporânea, mas que tinha fundamentos históricos também. Está certo? Vamos lá, ler o texto agora comigo? Ao hipotrélico, o termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição, que lhe apanha em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antipodático, sem graçante, imprezido, ou talvez vice-dito, indivíduo pedante, importuno, agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Sob mais que, tratando-se de palavra inventada e, como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. Então, ele está apresentando aí para a gente uma figura hipotrélica, esquisita, estranha, tipo que não aceita nada. Então, como ele não aceita nada, é interessante até porque ele não deveria aceitar nem a condição dele ser um hipotrélico, porque é um nome inventado, criado. Vamos lá, então, terceiro quesito. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da metalinguística, pois o trecho tem um propósito essencial de usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso, a utilização de vários sinônimos e definições. Gente, a gente está voltando para o assunto que eu falei agora há pouco tempo. Então, olha, não foi à toa que eu até disse eu vou repetir devagarzinho para a Roberta dizer com todos os detalhes, tá bom? Para que você possa entender. Esse assunto é recorrente no Enem. Este assunto é por demais importante na prova do Enem. Então, eu quero estudar para a prova do Enem ainda alguma coisa. Então, gênero textual, gênero literário, funções da linguagem. aí, funções da linguagem para você. É frequente na prova do Enem. Como também figura de linguagem. Eu diria que esses cinco assuntos, então vamos lá, revisando. Gênero textual, gênero literário, tipologia textual, tá anotando? Tipologia textual, funções da linguagem e figura de linguagem. Se você é uma pessoa que domina esses cinco assuntos, você vai ver como é importante para você resolver toda a prova. Quando você domina esses cinco assuntos, então, tipo, eu domino, eu sei muito bem figura de linguagem. Então, você vai ter mais facilidade com a interpretação, a compreensão de texto. Entendeu? E os gêneros textuais, e a tipologia textual, você vai se situar melhor dentro da compreensão de cada texto. Tá bom, minha gente? Então, ele está tratando, nesse texto, ele trata de um assunto pouco demais recorrente na prova do Enem, que é funções da linguagem, tá certo? E a resposta é a letra A, a meta linguística. Por quê? Função meta linguística. É quando um texto está sendo escrito e ele tenta explicar a si próprio. É o que aconteceu com a obra dele. Quer dizer, ele bota o título, o nome lá, o hipotélico, e explica o que é hipotélico, e faz considerações acerca da personalidade do hipotélico. Então, é o texto explicando o próprio texto. Portanto, a letra A é a resposta da gente. Tá certo? Prazer enorme estar com vocês. Espero ter ajudado. Estou aqui para falar para vocês também na prova do Enem, mas que o que eu falei também serve, não se esqueçam, para a prova do SSA 2 e 3. Tá certo? Forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.